doença muito conhecida como vassoura de bruxa no cacaueiro, que afetou aí anos atrás a produção do cacau no sul da Bahia. Então, um estudo realizado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, identificou o mecanismo de ação do fungo. Vamos saber mais detalhes agora dessa pesquisa com o coordenador do estudo, que é o professor da USP, Antônio Vargas de Oliveira Figueira. Muito bem-vindo, professor, ao nosso programa. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Simone. Boa tarde, então, professor, antes da gente abordar aí o estudo, esse importante estudo, como a vassoura de bruxa, então, ela afeta o cacau, quais os sintomas típicos dessa doença? A doença, o nome dela já deriva do sintoma dela, ela infecta a parte vegetativa, os ramos, e gera uma superbrotação desses ramos que dá um aspecto de vassoura, principalmente quando ela, na fase terminal, que ela seca. Então, ela tem a aparência de uma vassoura seca. Agora, o prejuízo principal que se conhecia era, principalmente, a podridão dos frutos, que causa uma perda enorme das sementes que ficam emprestáveis para a utilização. Então, são esses dois sintomas principais, a vassoura de bruxa e, propriamente, a podridão dos frutos. Hoje, temos aí, a partir desse estudo, importantes informações, não é mesmo, do processo de infecção dessa doença. Como a pesquisa, então, identificou esse mecanismo de ação desse fungo? A gente trabalha, na realidade, com um sistema modelo. Da mesma forma que muito da pesquisa humana, de saúde humana, é feita com camundongos e ratos, em plantas existe a possibilidade de você usar outras plantas que têm o mesmo sintoma, mas que facilitem um pouco a compreensão do fenômeno. O cacaueiro é uma árvore, então, ela é extremamente difícil de você fazer alguns tipos de estudos, porque é muito difícil você ter um controle sobre a árvore toda. Então, uma das coisas que acontecia com a vassoura de bruxa é que a gente sabe que ela tem um impacto muito grande na produção. Os produtores da Bahia têm real conhecimento disso já desde o aparecimento em 1989, mas a gente não sabia exatamente como é que esse impacto na produção acontecia. A gente sabe que reduz a produção. O trabalho que a gente fez, a gente utilizou uma variedade de tomate, que é chamada microtom, que é um tomatinho de 15 centímetros, e que ele é suscetível também ao mesmo tipo de fumo. Só que, como ele é pequeno, a gente consegue fazer medições mais precisas da fisiologia da planta. Então, com isso, a gente conseguiu demonstrar que o grande prejuízo que o fungo causa é que ele estimula esse crescimento do tecido e causa o inchamento do tecido, essa superbrotação de ramos que dá a típica vassoura de bruxa. Isso aumenta em 200% a massa seca desse tecido. E com isso ele serve de dreno e com isso afeta a quantidade de produtos de fotoassimilados, do que é captado pela planta da luz, que faz a fotossíntese, é direcionado para esse tecido doente. Isso não resulta na produção de frutos. E agora, usando esse tomateiro modelo, a gente conseguiu demonstrar isso numericamente. Então, existe um impacto muito grande da vassoura na produção, você tem uma redução em número de frutos com uma redução de 30%. No peso médio de frutos foi de 63%. E as raízes também, que é uma grande novidade, também são duramente afetadas. Então, existe uma competição por esses açúcares que a planta está sintetizando entre a vassoura de bruxa e as partes que são necessárias e fundamentais. Então, professor, esse tomateiro acabou ajudando aí na pesquisa e esse fungo, então, ele tem uma estratégia? É isso? Então, a gente... É uma coisa curiosa, né? Porque apesar da... Quem conhece, viu uma vassoura de bruxa, é um sintoma dramático, assim, é uma mudança de crescimento muito grande no tecido. E é curioso que se você leva, corta aquele tecido e leva para um microscópio, você não consegue quase encontrar o fungo ali dentro. Isso sempre foi uma curiosidade. A vassoura de bruxa foi descoberta, descrita a primeira vez em 1919. E desde então, a gente não sabe bem o que que acontecia. Mas isso é fato. Ela causa esse sintoma enorme e você tem dificuldade de encontrar o fungo. Então, a pergunta que a gente fazia era por que que ele faz isso, né? Por que que ele produz tanto tecido e ele não aproveita ali? Porque você não consegue achar o micélio do fungo, né? O corpo do fungo. Então, a gente fazendo esse trabalho, a gente entendeu que ele faz uma manipulação na fisiologia da planta, produzindo um hormônio que é chamado citocinina. A gente conseguiu demonstrar num artigo que a gente publicou ano passado. E ela induz a produção de um crescimento secundário que é rico em lignina. Então, parece que a intenção do fungo, se é que um fungo tem intenção, né? Porque ele não é um ser pensante, é de manipular a fisiologia da planta para produzir esse alimento que ele vai utilizar, que é a lignina. E aí, depois quando a vassoura se torna seca, na fase final, aí ele consome aquilo abundantemente, aquele excesso de tecido, aquela abundância de material que ele mesmo induziu a planta a produzir. Então, foi isso que esse trabalho demonstrou, né? Professor, vamos pensar então que esse fungo, ele tem intenção sim, porque quando a gente vê lá na ponta, né? Os prejuízos aí são muitos, né professor? Agora são duas fases então de infecção, é isso? É, esse fungo, ele tem uma parte inicial, se a gente pensar no cacaueira, ele inicia, ele penetra do tecido e isso é a fase que a gente chama biotrófica, que ele está se alimentando do tecido vivo. Só que, na verdade, ele não se alimenta muito, ele vive ali de uma forma, assim, uma quantidade de fungo muito pequena, mas ele induz aquele tecido a se crescer. E depois, em algum momento, ocorre essa morte do tecido, então é o que a gente chama da fase necrotrófica, a fase que é do tecido morto. Então, tem uma parte do tecido vivo e uma parte do tecido morto. E na parte do tecido morto, que aparentemente ele se alimenta mais e, eventualmente, ele vai se reproduzir, que ele produz um cogumelo cor-de-rosa, que é bem típico dele, que caracteriza essa espécie desse fungo. Tá certo, professor. Então, a partir desse estudo aí, como então combater essa doença? A partir dessa pesquisa, devem surgir novas estratégias aí de manejo? É, uma das coisas que fica muito clara é que, assim, primeiro, uma coisa que a gente sempre, nunca foi investigada a fundo, é o efeito que o fungo causa na raiz. Então, a gente demonstrou que existe um impacto muito grande no crescimento das raízes do, no caso, do tomateiro, mas a gente já demonstrou isso também em cacaueiro. Então, as raízes são inibidas. Então, certamente, isso tem a ver com os problemas que a gente tem visto, obviamente, junto com as mudanças climáticas. A gente tem visto mais problemas das secas no sul da Bahia, nas regiões produtoras, ele sofrer muito mais. Isso se você tiver quedas de produção muito maior. Isso, para mim, também explicou claramente por que a gente vê, se a gente vê um nível de produção de cacau na Bahia, você vê a queda abrupta que ocorreu durante a década de 90. O Brasil chegou a ser o segundo maior produtor mundial, estava com 400 mil toneladas aí no final da década de 80 e chegou a produzir 150 mil toneladas. Em termos de manejo, uma das preocupações que a gente tem é que uma das soluções tem sido a enxertia sobre cacaueiros velhos para a substituição da copa, com materiais superiores com maior nível de resistência, maior nível de tolerância. E uma preocupação que a gente tem é até que ponto esse sistema radicular está sendo influenciado também. Então, até que ponto não seria melhor realmente substituir as plantas ou utilizar o que tem sido feito muito ali na região sul da Bahia, é de utilizar mudas em raizadas, na realidade são estacas em raizadas, que é um sistema de propagação que você começa a ter a própria raiz de uma nova planta, porque por muito tempo é usada a enxertia de copa, você só substituir a copa. Então, isso é uma das coisas que tem que ser investigada. Além de, claro, o efeito que a infecção tem nos porta-enchertos. Isso é uma pesquisa que nunca foi feita em cacaueiro, houve alguma coisa incipiente no passado, mas isso é uma área que também precisa ser explorada, até que ponto você vai ter uns porta-enchertos mais tolerantes ou que vão suportar melhor esse tipo de infecção. Então, essas são algumas das áreas que a gente tem pensado. Mas, obviamente, a gente tem trabalho também de mecanismo de resistência, utilizando o próprio tomateiro para buscar genes de resistência que, eventualmente, poderiam ajudar na elucidação dessa doença ou do mecanismo de resistência no cacaueiro. É, professor. Então, nesse caso aí, as raízes, o senhor falou na enxertia, no enxerto, mas as raízes, nesse caso, elas deveriam ser retiradas, então? Não, na verdade, elas não são realizadas, porque o fungo, ele tem uma capacidade, ele não tem capacidade de mobilidade dentro da planta, mas a presença dele drena a energia e, eventualmente, reduz o tamanho das raízes, né? O que eu estou me referindo de você ter um porta-encherto melhor seria a capacidade de certos genóticos, de certa genética de ser mais tolerante e, eventualmente, ele não ser tão afetado por isso. Porque é um fenômeno que a gente nunca avaliou, né? Porque é muito difícil trabalhar com raízes. Você conseguir fazer um levantamento de quais são os melhores materiais, quais seriam mais vigorosos, né? O que eu estou sugerindo é que, talvez, a técnica de só usar a enxertia e substituir a copa, talvez ela não seja tão eficiente no longo prazo. A gente tem que pensar outras alternativas de, eventualmente, fazer melhoramento de porta-encherto, né? E, talvez, usar outras estratégias, não só a enxertia de copa, que é feita, normalmente, hoje em dia, por exemplo, no sul da Bahia. Então, seria trabalhar um pouco com outros materiais genéticos e mudar um pouco a estratégia de substituição dos materiais que estão plantados. Enquanto tudo isso não ocorre, a gente vê aí que os estudos continuam, né, professor? Na década de 80, como a gente viu, essa doença, ela propagou aí no sul da Bahia, né? A produção foi reduzida, trouxe também prejuízos em relação à produção, né? Destruiu aí muitos cacaueiros por lá. E a gente pode dizer que a vassoura de bruxa é uma das doenças, hoje ainda, continua sendo uma das doenças mais destrutivas do cacaueiro, professor? Sim, isso, assim, é curioso porque são duas doenças, são dois fungos, né, que são primos, né? A doença do cacaueiro é chamada moneliófitora perniciosa e ela ocorria de forma natural na Amazônia e na década de, no final da década de 80, na realidade, né, em maio de 1989, foi detectado o primeiro foco no sul da Bahia. E de lá ela dizimou, realmente, a cacaicultura do sul da Bahia, que só recentemente ela conseguiu se recuperar. É, no caso do Brasil, é um problema sério, vai permanecer por muito tempo ainda, né, inclusive, porque o fato de ser um cultivo perene, né, de árvores, demora muito você ter o desenvolvimento de novas variedades e materiais tolerantes que consigam ser lançados pelos programas de pesquisa particulares ou públicos. Mas existe uma outra doença que é a grande preocupação que existe no Brasil agora, que é a prima, né, eu falei que era a moneliófitora perniciosa, mas existe a moneliófitora roreira, que é chamada a monilha, que ela ocorre, ela é natural aí da Colômbia, Peru, mas ela ocorre até a Bolívia, já foi detectada no ano passado no Acre, e ela é também tão devastadora quanto a vassoura de bruxa, que é a péssima notícia. Só que ela tem uma forma de infecção diferente, ela só infecta o fruto, mas ela produz uma quantidade enorme, bilhões e bilhões de esporos, e ela tem uma capacidade de dispersão muito grande. Então, essa é a grande preocupação dos cacaicultores agora no sul da Bahia, é o risco dessa doença se introduzir no sul da Bahia, que seria, assim, acho que a maior catástrofe que poderia ocorrer. A gente tem que pensar também no risco dessas doenças serem introduzidas em outras regiões produtoras. Obviamente, no momento, são considerados competidores do Brasil, mas, obviamente, a gente tem consciência social que imaginar uma doença dessa chegar na região produtora de cacau da África, que produz 70% do cacau. Isso pode ter consequências catastróficas sociais e econômicas para aqueles países. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a movimentação de material vegetal. Isso é uma preocupação muito grande agora de trazer essa monilha desses países aqui, da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Essa doença já foi, ela se espalhou do início do século, chegou até o México. Então, recentemente, foi detectada na Jamaica também, que é uma ilha. Então, normalmente, esse transporte de longa distância é feito por ação antrópica. São os próprios humanos que trazem material. Obviamente, muitas vezes, acidentalmente, inconscientemente, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter essa consciência de evitar transportar materiais vegetais em locais que são, que contém essa doença. É, por isso... Então, esse é um risco. É um grande risco. Então, assim, a vassoura de bruxa é muito séria, mas tem outra ameaça aí muito perto, né? E que a gente tem que ficar sempre atento, né? É verdade. Por isso, a importância, né, professor, da fiscalização aí nas fronteiras, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem, acho que, um cordão fissanitário no Acre, para evitar a dispersão desse foco que foi detectado lá. Agora, os órgãos de pesquisa brasileiros, né? A CEPLAC, que é o órgão do Ministério da Agricultura, que tem um centro de pesquisa no sul da Bahia, né? O CEPEC. Ele já tem programas de melhoramento, tentando introduzir variedades resistentes à monilha, tanto do Equador quanto da Costa Rica. Já tem vários materiais que foram introduzidos. Então, já em programas de crescimento, de cruzamento, né? Para o desenvolvimento de materiais, já com uma certa resistência, né? Então, existe essa colaboração há um certo tempo. Mas, obviamente, é uma cultura perene, que tem uma dificuldade muito grande de substituição em campo, né? Demora quatro anos para começar a produzir. Então, essas coisas todas são de longo prazo. Então, a melhor forma de evitar é a prevenção da introdução da molilha. Com certeza. Professor Antônio Vargas de Oliveira Figueira, que é professor da USP, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, falando da importância dessa descoberta aí para a nossa produção cacaueira aqui, que vai ajudar com certeza aí os produtores rurais. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um prazer, Simone. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Amém.